Me bateu um vazio sem você do lado Na toda solidão de alguém apaixonado Tentando te ligar e você me ignora Vejo que o nosso amor cê tá jogando fora Suas palavras não combinam com sua atitude Me engano, pisou na bola, você só me ilude Fazendo juras de amor, me prometendo o seu Vejo que seu final é morar no bordel Faz se arrepender, saber dar valor Ver o que é perder com seu grande amor Vai se arrepender, saber dar valor Ver o que é sofrer por um grande amor Se abusa Eu entretei Me bateu um vazio sem você do lado Na toda solidão de alguém apaixonado Tentando te ligar e você me ignora Vejo que o nosso amor cê tá jogando fora Suas palavras não combinam com sua atitude Me engano, pisou na bola, você só me ilude Fazendo juras de amor, me prometendo o seu Vejo que seu final é morar no bordel Vai se arrepender, saber dar valor Ver o que é perder com seu grande amor Vai se arrepender, saber dar valor Ver o que é perder com seu grande amor Vai se arrepender, saber dar valor Vai se arrepender, saber dar valor Ver o que é perder com seu grande amor Vai se arrepender, saber dar valor Ver o que é sofrer por um verdadeiro amor Oh, oh, oh